Nossa expectativa é o quinto lugar geral no quadro de medalhas. A gente sai do sétimo lugar conquistado em Londres para o quinto lugar. Temos que ultrapassar grandes potências paralímpicas, quer dizer, é uma meta muito ambiciosa, bastante agressiva, mas os nossos atletas estão preparados para fazer bonito em casa e sair nesse quinto lugar. Essa não é só a maior delegação paralímpica brasileira de todos os tempos, ela é também a melhor, a mais bem preparada. Nos últimos quatro e nos últimos oito anos a gente conseguiu dar um nível de preparação para esse grupo de atletas que a gente nunca tinha conseguido antes. São duas gerações, a geração que brilhou em Londres e uma geração nova, pós-Londres, já com títulos mundiais, em campeonatos mundiais, que vem para brigar. Então, por isso que a gente diz que essa é a melhor delegação paralímpica de todos os tempos e a mais bem preparada.